Zé Pandeiro, Zé, o cabo é bom e gostei. Zé Pandeiro? É. Abraço, Zé Pandeiro. Vamos de música? Vamos. Olha, Zé, na hora que eu comecei a publicar, que estava aqui no seu programa hoje, que está aqui, já me pediram pra me cantar um... Eu sei que vai ter vaquejada daqui a pouquinho, mas vamos cantar uma vaquejadinha? Claro, pô. O pessoal pediu. O pessoal gosta. E o pessoal quer na voz do Fernandinho do Acordeon também. Então vamos fazer uma vaquejadinha. Vamos lá. Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou trabalhando noite e dia Hoje estou velho cansado, agora eu sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no burral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto, me pus jogado Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador E quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei terra em arado Ajudei o meu corpo pra levar pro matador Ajudei o meu patrão ter o seu filho formado O meu dono me vendeu só pra ver o sangue meu No matador Quem escuta minha história Quem escuta minha história Vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto Por quem tanto eu ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Tanto que eu gostei Eu gosto dela Ela nem gosta de mim Eu morro de amor por ela Ela não tá nem aí Oh mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração leveando Faz o que bem quer de mim Oh mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando debocha de mim Oh mulher ruim Eu já fiz até promessas Pra doida gostar de mim Chorando na frente dela e ela sorrindo de mim Oh mulher ruim 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 É Fernandinho do Acordeon no Espalha Brasa de hoje Seja muito bem-vindo Você tá chegando aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo ao nosso programa Segunda segunda-feira Segunda-feira